Boa tarde pessoal, o meu nome é Davi Antunes Ferreira e nessa tarde iremos gravar fazendo um mini teatro da Peppa Pig. Você vai precisar, como você está vendo aí, um caderno de desenho, um quadro baixo, uma caixa de lápis de cor ou hidrocor, um frasquinho de cola, lápis, borracha, apontador, e você também aproveita o tempo e faça logo a figura dos seus personagens no papelzinho. O que você vai precisar pessoal, primeiramente, é fazer um dos cenários do desenho da Peppa Pig. Vamos lá? Você pega aqui assim, e faz subindo. Quando você concluir esse estádio, o que você vai fazer? Você vai fazer as graminhas embaixo. Faça uma árvore, pequena, faça o sol, e algumas nuvenzinhas no céu. O que você vai fazer? Nesse diâmetro aqui, da montanha, é que vai ficar posicionado a escola da Peppa e do George. Você também, vai precisar, pode ser o palito de picolé, para poder colocar atrás dos personagens aqui. Está vendo? Aqui. Vamos lá? Dinossauro! Dinossauro! Uau! Estou brincando com a minha árvore. O dinossauro. Dinossauro! Uau! Eu acho que vai chover. A lua está rosa. O tempo eu acho que vai fechar. O tempo eu acho que vai fechar. Está na hora de ir para a escola. Eu estou brincando com o dinossauro. Dinossauro! Ah! Uma pipa! Vou lá! Jorge! 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 Volta, Jorge! Volta! O papai vai ficar preocupado, Jorge. Volta! Volta! Eu está brincando com o p Dinossauro! Ah! 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 Volta, Jorge! Eu estou ficando cansado de correr atrás de você, Jorge! O papai vai ficar preocupado. Dinossauro. Ah, pipa. A pipa. Pipa. Jorge, eu não aguento mais. Onde é que o Jorge foi? Será que ele entra na escola? Peguei a pipa. Mas aquela soltou da minha mão e foi embora. Ué, cadê a pipa? Pipa. Pipa. Nossa, o Jorge não entrou na sala. A mãe vai ficar preocupada. Eu vou embora e vou chamar minha mãe. Mas onde será que se meteram aqueles meninos? Cadê o Jorge? Cadê a pipa? O papai dele vai chegar no trabalho e vai ficar preocupado. Vem, pá. Jorge. Dinossauro. Ué, 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 ué. Jorge. 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 Não fuja, Jorge. 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 Será que esses meninos voltaram? Será que eles voltaram pra cá? Não sei. Eu já tô há uma hora procurando essas crianças e não acho. Vocês viram elas? Não. Eu acho que eu vou ligar pro papai pique. Olá, Peppa. Jorge. Mamãe Pig. Onde foi que vocês se meteram? Dinossauro. Ué, ué, ué. Dinossauro. Ué, ué. Jorge. A mamãe tá ficando preocupada. Vem, Jorge. Jorge. Peppa. Jorge. Eu escutei a voz dele, mas não estou encontrando. É Peppa. É Peppa. Jorge. É Peppa. É Peppa. Jorge. Eu estou a meia hora procurando você. O Jorge não acho. Papai, o Jorge sumiu. Dinossauro. Ué. Onde é que vocês estavam? Não era pra vocês estar estudando? Não, papai. É que hoje é sábado e nós, eu e o Jorge, viemos passear perto da escola. Ué. Vocês estão aí? Tá todo mundo feliz? Até que enfim a família se encontrou. Pessoal, se inscreva-se no nosso canal. Valeu.